Bom, e meu querido Luiz Alblante também vai trazer novidades do mundo internacional com o nosso Mundo On. Tá aí, bom dia Luiz! Bom dia, Brígida, bom dia, Stephanie Grant. Lembra do teu nome, que te deu internacional? Claro, querido. Bom dia a todos, bom dia a todos os telespectadores. Luiz, me diz, foi um final de semana movimentado, o que você vai trazer pra gente aí de novidade, pra estar atualizando todos os nossos telespectadores? Olha, temos muitas novidades, muitas coisas interessantes no mundo dos famosos, muitas lições de vida, porque na verdade não é só falar sobre os famosos, mas trazer uma mensagem positiva, né? Porque fofoca em negatividade e o mundo já tá cheio, né? É verdade, Luiz. Então vamos trazer uma novidade. E começar a semana com coisa boa, pensamento positivo, energia boa, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então vamos começar com um grande ator britânico que todos devem conhecer, principalmente pelo filme Venom, que é o ator britânico Tom Hardy, que tem feito, está começando, na continuação do filme Venom, e é um grande amante do jiu-jitsu brasileiro. E olha só, ele adora o jiu-jitsu brasileiro, é o defensor dos direitos dos animais, ele já, na verdade, já resgatou vários cães de rua. Então, assim, uma pessoa que além de famoso, ele está sempre fazendo o melhor pra deixar o nosso planeta num lugar mais positivo, né? Pega aqueles cãozinhos de rua, ele já resgatou vários, tem que estar sempre postando no Instagram dele, digamos, os cãezinhos, os animais. E o jiu-jitsu, né? Que esse jiu-jitsu brasileiro, né? Começou por volta de 1920 no Brasil, a arte marcial brasileira, que, Stefania, não só o Tom Hardy, mas também a Demi Lovato, vários artistas americanos, também o Keanu Reeves, o John Wick, ele também é amante dessa arte marcial brasileira, que é o jiu-jitsu. E a capoeira, então, assim, Tom Hardy, um exemplo de vida, por ter superado seus problemas com o álcool, com as drogas, e aí mostrando que você pode fazer algo positivo, contribuindo para o planeta, ajudando os animais e sendo feliz. E ele continua lindo, parabéns, obrigada. Com licença, obrigada. Continua maravilhoso. Nossa, foi assim, sempre muito simpático, né? Às vezes eu sempre falo para as pessoas que, as pessoas me perguntam, será que as pessoas, os artistas, eles estão cheirando bem, estão com perfume gostoso? Eu não sei porque as pessoas, a maioria dos brasileiros têm essa curiosidade, mas eu posso dizer que ele estava cheirando muito bem nesse dia. E Luiz, eu não vou mentir para tu, não. Tu tirou uma foto tão pertinho, acho que eu tinha feito assim, ó. Dá-se um cheiradinho, cheiradinho. É, realmente eu estava com um bom perfume, não perguntei qual era, mas estava um bom perfume, com certeza. Ele tem absolutamente nenhum gosto. Da próxima tu vai ter que falar assim, olha, minha amiga Stefania, está te mandando um beijo. Qual é o teu WhatsApp? Essa foto, ela é... Essa foto é agora? Foi antes da pandemia? Foi antes da pandemia, né? Muitas fotos que no momento não estão tendo mais as premieres, devido, digamos, a ter os grandes eventos, mas tem toda uma segurança, eles estão evitando. É por isso que o filme, se vocês soltarem aí na tela novamente, o Venom, que foi o primeiro filme que ele fez, agora vai chegar à continuação, à continuação desse filme, né? O Venom 2. As coisas estão voltando, né, Luiz? Agora, aí é que vai começar a ter todas essas premieres e ter todos esses eventos de filmes e lançamentos, né? Justamente, porque a continuação do filme Venom foi, ela foi prevista para junho desse ano, depois foi adiada para setembro, e agora vai ser adiada para outubro, aí com Tom Hardy, retornando no papel, então, é um grande amante das artes marciais e, como a gente fala, a good-looking guy, ou seja, um homem absolutamente que arrasa num look maravilhoso. E, Luiz, o que você vai trazer mais aqui pra gente, enquanto a Bridget já prepara mais nova fofoca dela aqui? Bem, agora vamos, we go one more time to Hollywood, vamos mais uma vez para Hollywood, falar de uma atriz que arrasa, que tem uma história de vida fantástica, e ela se chama Octavia Spencer, português, Octavia Spencer, olha aí ela na tela, Octavia Spencer, que tem uma história, assim, muito encorajadora, e teve uma pessoa que encorajou ela muito na vida, adivinha quem é? É a atriz que fez o filme Ghost, Whoopi Goldberg. A Whoopi Goldberg encorajou a Octavia Spencer a não desistir de ser atriz, na verdade, ela era assistente em filmes, aí ela continuou e fez o teste para atriz, e ganhou o Oscar de melhor atriz pelo filme Histórias Cruzadas, não sei se vocês já viram esse filme, é maravilhoso, é uma história bem inspiradora, a Octavia Spencer ganhou o Oscar de melhor atriz por esse filme Histórias Cruzadas. Então, aí isso foi um clique aí em Londres, quando ela veio para uma premiere, e você vê, ela tem essa história de vida, porque quem viu o filme Histórias Cruzadas, falam sobre a vida das domésticas, nos Estados Unidos, as domésticas negras. Então, esse filme rendeu o Oscar, e o mais incrível nessa história é que a mãe da Octavia Spencer também era doméstica. Ela perdeu o pai muito cedo, e a mãe, ela tinha apenas 18 anos, foi mais ou menos na época onde ela conheceu a Whoopi Goldberg, que deu esse conselho para ela estudar, terminar os estudos, e em seguida tentar a vida de atriz, porque ela viu um talento nela. Então, ela tem a Whoopi Goldberg como a mentora, uma pessoa que deu um conselho maravilhoso e que rendeu a ela. Além de outra coisa, Stefania, que ela tem uma coisa que eu acho muito interessante, que ela sempre, ela luta para que as pessoas, que tem a diversidade nas telas, não somente um filme onde apareça uma pessoa de todas as cores, de todas as etnias, e é tão interessante que ela agora não é, não somente é atriz, mas como produtora, produziu uma série para a Netflix, que se chama Self-Made, a história de Madame J.C. Walker, muito interessante, assistiu a série, maravilhosa, e ela inclui. E ela protagoniza a série, né, Luiz? Ela protagoniza a série. Maravilhoso! Stefania, eu fiquei assim, tão emocionado em ver como a história, como começou a história dos alisantes de cabelo. De cabelo, exatamente. E Luiz, e ela, ela realmente é uma mulher memorável, eu fiquei com inveja de você, moro de vontade de conhecer ela, Luiz, manda um beijo dela para ela, que eu mandei um beijo para ela. Com certeza! Ela já veio no Brasil, Stefania, para fazer o lançamento do filme, a cabana, ela foi no Rio de Janeiro, viu uma entrevista, então assim, ela conhece o Brasil, ela comiu até aqueles, o pãozinho de queijo brasileiro. Ah, pois, eu vou mandar mensagem para ela. Vou mandar mensagem para ela, sou super fã, vejo que ela é uma mulher multifaces, ela tanto se encaixa em filmes de drama, terror, que agora ela está fazendo terror, séries, agora ela arrasou em séries aí, é sensacional, gente, ela é maravilhosa. Fã, Luiz, fiquei com inveja de ti. Palmas para ela, fiquei com inveja. Na próxima eu vou mandar mensagem para ela, dizendo também, tu fala, tá? Qualquer coisa. Com certeza, eu disse, Miss Octavia Spencer, you get regards from Stefania em Piauí, Brasil. Senhora Spencer, a senhora tem as lembranças, alguém lhe mandou lembrança do Piauí para o mundo. Adoro, Luiz, esse meu amigo Luiz é muito fino, né? Não vejo a hora de te encontrar. Aí, Luiz, aí, em Amsterdã. Com certeza. Olha aqui, Stefania, olha esse aqui, você vai conhecer esse moinho maravilhoso, um moinho de vento que é o cartão postal da Holanda, é o moinho de vento, os tamanquinhos e as tulipas. Luiz, você sempre traz novidades para a gente, curiosidades também. Acho que depois você poderia trazer mais curiosidades para a gente sobre a Holanda, sabe, Luiz? Para mostrar esse lugar tão maravilhoso que você vive, com tantos cartões postais aí, lindos que você compartilha com a gente toda segunda-feira. A gente fica só babando. Com certeza, irem fazer. I'll do my best. Farei o meu melhor para mostrar coisas interessantes da Holanda. Esse país maravilhoso. Olha, Stefania, esse ano saiu o lugar melhor no mundo para se morar. Amsterdã ficou em primeiro lugar, em segundo lugar ficou Amsterdã, em primeiro lugar ficou a cidade de São Francisco, na Califórnia. Então, Amsterdã, pelo guia mundial, é o melhor, é o segundo lugar, melhor lugar no mundo para se morar. É por isso que você vive assim tão maravilhoso todos os dias que está aqui junto com a gente, toda segunda-feira. Sempre feliz, até assim. É, a pele maravilhosa. Maravilhosa. Olha isso, tá vendo? I love it. Olha, olha só. Chega a estar brilhando, querido. Todo mundo fala. Chora mundo. É. Chora mundo. I love it. Agora eu sei para onde eu vou nas minhas férias. Claro, eu já me sinto lá em Holanda com o Luiz. Para fechar o nosso quadro de hoje, temos uma mensagem positiva, depois de escutar as coisas que escutamos, para início de semana. Só está aí na telinha uma mensagem muito legal, que eu acho que todas as pessoas que pensarem nessa mensagem, elas vão ter, assim, uma semana melhor na reflexão. E a mensagem... Eu estou vendo ainda na tela, mas vamos ver. Ah, está aí na telinha. Vamos ver aqui. A mensagem diz o seguinte, não faz mal que seja pouco. O que importa é que o avanço de hoje seja maior do que o de ontem. É isso aí, Luiz. Vamos avançar, né? Vamos avançar sempre com pensamento positivo, né? E esperança de esperançar sempre o melhor. Meu querido, sua energia é sempre muito maravilhosa e bem-vindo aqui, né? Hai, Garakia, Chiu. Nam-myoho-renge-kyo. 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 Beijo, Luiz. Até segunda. E prepara aí as lindezas da Holanda pra gente, hein? Tchau, tchau, gente. Beijo, Brígida. Até segunda. Beijo, até segunda. Com muito mais fofoca, com o Brígida Stylings e o Blanche aqui no Mundo 1. É isso aí. Esse foi o nosso Mundo 1. Tchau.